Olá pessoal, meu nome é Demião Resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar um pouco dessa empresa sensacional Que se chama Dollar Flow System Bom, aqui estamos na página inicial da empresa Eu vou logar aqui para você estar conhecendo um pouco da empresa Bom, como vocês estão vendo, aqui é minha página aqui Com meus investimentos Bom, eu investi R$11,50 O meu retorno vai ser R$23,00 Ou seja, R$11,50 meu mais R$11,50 de lucro Vou mostrar aqui para vocês o retorno Bom, aqui eu coloquei R$1,50 O meu retorno vai ser R$23,00 O total que eu recebi foi R$2,93 Que computa 29% Ainda falta muito para interar os 200% Bom, eu vou fazer um saque aqui Para vocês aqui ver que a empresa paga É questão de segundos mesmo Rapidinho E quero falar uma coisa importante Tem muitas pessoas me perguntando Qual é a sustentabilidade da empresa Bom, a empresa investe na Bolsa de Valores Aí muitos me perguntam Mas corremos o risco de perder o dinheiro? Não, não corre o risco de perder dinheiro Porque a empresa investe nas tendências Todo dia você vai ter uma porcentagem Bom, ontem eu tive R$3,4 Ontem, ontem R$3,2 Dia 18 Eu tive 4% De comissão Em cima do meu investimento Sensacional Falta o de hoje Espero que seja Seja bom também Bom, eu vou abrir minha conta aqui no Solid Solid Trash Pay Um processador de pagamento Para você dar uma olhada No meu saque Vamos guardar um pouquinho O computador está um pouco lento Logar Desculpa Aqui pessoal Minha conta Já fiz dois saques Um de um dólar Um de Um dólar e vinte e um centos Agora eu vou fazer um saque aqui em tempo real Para vocês Verem que paga Instantes Vou vir aqui Retirar Vou sacar todo Pronto pessoal Já foi pago Um account aqui Para você ver A tela inicial Aqui ó Não tem mais nada aqui Já foi pago Agora vamos dar um Atualizar aqui Dar um F5 Aqui na página Do Solid Para vocês verem Está aqui Aqui pessoal Como vocês estão vendo Sensacional o pagamento A rapidez do pagamento Sensacional Dezembro Vinte e um De dois mil e treze Agora vamos ver aqui Pagamentos Aqui ó Pagamento é sólido de Pay Doze 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 Data vinte e um Dia vinte e um De dois mil e treze Sensacional Bom pessoal Desculpe aqui Os erros Os erros Aqui no vídeo Que é a minha primeira vez Que eu faço um vídeo Estou nervoso Se tiver alguma dúvida Vou estar deixando Meu Facebook Na descrição do vídeo E o link Que cadastro também Qualquer dúvida Pode me adicionar Pode perguntar Que eu estarei aqui Pronto aqui Para responder Suas perguntas Ok Um abraço aí Sucesso Tchau 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 Tchau